Hoje a gente tá trazendo todas as novidades que vão vir no próximo patch E tem coisas a mais além do Tesca e dessa seleção Onde você pode botar o seu legend como favorito, tá gente? Vai ter uma coisinha bem interessante que eu já vou mostrar pra vocês E claro, a gente vai ter a data de lançamento do Tesca, a data do patch Isso daí vai ser, ó, muito interessante Porque todo mundo tá querendo saber há um tempo já, né? Bom, esse negócio, essa parada de favoritos Vocês já sabem porque eu falei em outro vídeo Tem uma outra coisa que vocês também já sabem Mas vai vir nesse patch E uma outra coisa a mais também Que vai ser interessante pra galera A gente também vai ter essa paradinha que acontece no final da match Onde tem a narração e tal junto, ó, dá uma olhadinha Seguinte, esse finalzinho ele sempre varia, tá? Quer dizer, não significa que... Bom, acredito que significa que você pode na verdade ter o mesmo seguido Só que a questão é que ele varia de acordo com o que aconteceu na partida Tá ligado? Então tem outras falas também Que podem acontecer, beleza? Agora, pessoal, esse daqui É a atualização dos challenges Tipo um tutorial, presta atenção Bom, de ver... Ah, o code Basicamente, eles estão falando que eles podem... Tipo, a gente pode ter esses meios pra mandar mensagem e... Tipo, falar tipo o que poderia ajudar a ser melhor e tal Ah, não, mano, será que eles estão com essas roupas por causa das skins? Será que vai ter uma skin igual que o Foda tá usando? É engraçado a cabeça dele, não é? O formato Oh, que foda Caraca, hein? Oh, da hora Oh, que foda Que legal Que bom Que bom Oh, que bom Que da hora, mano É igual, tipo, a Moony Que tem a irmã O Tesco também tem a irmã E eles são, tipo, o mesmo legend Só que muda a skin Caraca, que legal Muito bom Muito bom, mano Muito bom Tio, como é que você pronunciou o nome dela? Ok, dê-nos o som Dê-nos o som Tchau Tchau Oh, mano Aquela skin dele grandona lá Muito boa E essa daí É muito legal Muito bom Um, do we want to hop in or? Ok, yeah Let's go, let's go Bora, foi uma game playzinha Muito bom Muito bom Oh, é o Defensive O que? We had reveals We told you we had reveals Eu não sabia dessa Defensive Is the new community manager Of Brahala Awww, que da hora That he was He played you Muito bom Muito bom Muito bom How's it going? I'm glad to have you, man Welcome I'm very happy to be here I've been part of the community For nearly eight years Daora, daora, daora Enfim Não, pera Ele acabou de falar a data de lançamento Oh Amanhã O preview Do challenge system E tudo Preview do challenge system Estão esperando Muito bom Muito bom Muito bom Legal E para ver essa mesa muito mais E para estar por trás Agora, depois de um ano Dez um ano de estranhos com isso Algo assim Isso é tudo, vou falar se baixo Demorei mais dois, vou falar É legal Slash, você tem que deixar ele ganhar Eu tenho que pegar a outra arma Ok, você tem que ganhar Agora você tem que pegar a outra arma Agora você tem que pegar a outra arma Não, 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 não Não, não, não Mano, esse recovery ainda me bugou muito Eu quero que você tenha que pegar a outra arma Eu aprecio isso O que você está tentando fazer agora? Eu só quero fazer algo legal para a gente Aqui nós vamos, ok Aqui é a outra arma Eu tento pegar você Eu pensei que você ia fazer algo muito legal Eles já viam os SIGs Ok, eles sabem Com o Big Body Slam E esse é o SIG Todos esses espectadores estavam aqui na semana Para o SIG reveal? Sim, cada um deles Estava aqui antes Eles não precisam Eu não percebi que nós estávamos acompanhados Sim, sim, sim Nós temos a lista de memória Sim, sim Você vai se acostumar Se você passar a última vez Ele parece muito legal Eu estava acostumado Há muitos shots Você sabe Eu estava com a barba Com a minha beira Então eu esqueci algumas coisas Sim, certo Mas, eu quero dizer Que divertido foi tudo isso Ver todos esses filhos E ser capaz de mostrar a cor Será? Pessoal, SKY de Natal Eu gostei muito dessa do Casp A do Jansh é legalzinha também Ah, inclusive Vai ter a multizinho também Ah, mas outros Ok Ó, seguinte O evento de Natal Chega semana que vem Beleza Eles não vão chegar juntos Igual acho que aconteceu assim Com o Cruzover, né? Que eles chegaram no Cruzover De Castevânia E chegaram juntos com o Halloween Eu acho Mas enfim O Halloween Days vai chegar Só semana que vem Beleza, gente? Esse foi o videozinho de hoje Muitas novidades Coisinhas legais, marotas E eu acho que é isso No geral Essas são as novidades Beleza? Gente, um beijo pra vocês Não se esqueça de fazer vídeos aqui todos os dias, tá bom? Até a próxima Espero vocês nos próximos vídeos Lives, streams e Discord também, tá? E no canal principal, hein? Tchau, tchau Beijo Enquanto você pensa qual o próximo vídeo que você vai assistir Eu vou te recitar um poema Essa lomba-lomba desce e sobe tipo um nho-nho Mexe todo o corpo quando joga com seu nho-nho Essa lomba-lomba desce e sobe tipo nho-nho 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 Nho-nho